Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alexandre Neves. Neste vídeo nós vamos trabalhar com o padrão polar de repetições e também com o uso de linhas auxiliares para a construção do modelo. Temos aqui já o arquivo aberto, mancada a parte, design. Vamos criar aqui um novo arquivo, um sketch no plano XY e vamos criar aqui um círculo. Observe que eu estou aqui, se já está disposta a parte das linhas auxiliares, eu vou mudar aqui de linhas auxiliares que estão em azuis, vou mudar para as linhas normais de desenho. Lembrando que a diferença é, linhas auxiliares não pertencem ao desenho, só vão servir como suporte para a gente poder construir o modelo. Então, nas linhas normais, vou selecionar o centro, vou fazer um círculo aqui com um diâmetro de 60 milímetros, espessura e vou criar um esboço nessa face. E aqui vão começar a aparecer algumas coisas que vão criar algumas dificuldades com relação ao esboço. Como eu vou usar o padrão linear para poder fazer alguns recortes aqui, eu teria que trabalhar com um elemento que vai dar um suporte para a gente, que seria o caso aresta. Então, essa aresta, você clica na linha, ela vai criar ali um elemento geométrico que vai tangenciar exatamente o que nós fizemos anteriormente. E com isso vai facilitar na hora de você construir o modelo. Agora, eu vou criar aqui, usando polilinha, eu vou criar uma linha onde eu vou fazer aqui um triângulo que eu não vou me preocupar com relação à parte das dimensões desse triângulo. A única coisa que eu tenho que me preocupar é para ver se ele está colocado aí coincidente entre os pontos. E eu quero que essa linha aqui, ela esteja distante dessa outra linha, meio milímetro. Para isso, eu vou fazer uma criação de uma linha auxiliar e nessa linha auxiliar eu vou delimitar essa distância entre eles. A mesma coisa, eu vou fazer que essa linha, ela seja paralela à linha que está externa aqui. Só que isso daqui é uma linha reta, isso aqui é uma linha que pertence ao círculo, né? Então, eu teria que tirar essa linha daqui e fazer o que? E fazer um arco. E esse arco, ele vai estar preso a esse ponto, ligado ali no primeiro ponto e no outro ponto aqui, que ele já acerta automaticamente. Como eu quero fazer seis divisões nesse círculo, eu vou fazer o que? Vou selecionar essas duas linhas, venho aqui no comando de ângulo e vou colocar 60 graus, exatamente para poder ter seis divisões exatas com relação ao meu modelo. Agora eu vou pegar a construção das linhas auxiliares, então eu vou voltar aqui na parte de construção de linhas auxiliares, vou selecionar esta linha aqui e vou começar a desenhar uma linha que vai juntar a origem com a parte externa do círculo. A mesma coisa eu vou fazer aqui, para quê? Para eu poder ter uma linha paralela que eu consiga atingir aqui esses dois elementos de forma com que eu tenha, consiga manter um paralelismo entre eles. Observe que essa linha aqui, ela já é uma linha paralela, então ela já está restrita, não preciso me preocupar, porém eu preciso fazer o que? Preciso fazer uma restrição com essa linha aqui. E para isso eu seleciono tanto a linha do desenho, do modelo, quanto a linha auxiliar e venho colocar a restrição de paralelismo, que é o que está aqui em cima. Então, observa que agora as duas linhas já são paralelas, elas vão seguir sempre na mesma condição. A distância, preciso delimitar primeiro essa distância entre esses dois pontos, vai ser vertical, eu vou colocar aqui como meio milímetro. Então, aqui eu já delimitei essa primeira distância. A mesma coisa eu vou ter que fazer com relação a esses dois pontos. observa que eu vou ter que criar aqui uma restrição e nessa restrição vai ter que ser horizontal de meio milímetro também. Então, aqui eu já consegui restringir este lado, que seria a parte de baixo, porém ainda eu tenho uma limitação aqui em cima. Eu preciso que a distância seja respeitada aqui também. Para isso, eu vou criar aqui uma linha vertical, ou melhor, uma linha qualquer, presa àquela linha de construção. Observe que apareceu ali uma tangência entre elas e vou criar uma restrição de perpendicularidade. Nessa restrição de perpendicularidade, o que vai acontecer? Eu vou poder marcar essa distância aqui como sendo uma distância de meio milímetro. Feito isso, eu posso pegar esta linha, prender a este ponto com esse comando. Observa que ele já fez o quê? Ele já fez a delimitação dessa linha. Então, esse elemento vai seguir sempre no mesmo padrão, como meio milímetro em relação à linha auxiliar. Então, seria um ponto médio aqui, que nós estamos trabalhando para poder criar o padrão, o nosso padrão polar. Feito isso daí, observa que tem um grau de liberdade. Esse grau de liberdade está relacionado à linha de construção e não ao elemento, né? E não ao nosso modelo. Vou dar um close e pedir para ele poder criar o primeiro rasgo ali, o primeiro pocket. Nesse primeiro pocket, eu vou colocar aqui uma distância de 14 milímetros de profundidade. E dou um ok. Então, nós temos aqui o primeiro elemento formado. Ele já cortou ali um pedaço da pizza, vamos dizer assim, para poder criar os outros elementos. Como nossa caixinha aí, vamos dizer assim, ela vai ter seis divisões, Eu venho aqui, seleciono o pocket, venho no padrão polar. E aqui no padrão polar, nós já conseguimos fazer o quê? Fazer as divisões. Controle das divisões, você faz pelo número de ocorrências. Então, à medida que você vai aumentando, ele vai colocando ali as repetições que você quer. No caso, nós vamos trabalhar aqui com seis divisões, que é exatamente o que nós temos aqui. Fez para um ângulo de 360 graus, que é exatamente a circunferência toda que nós estamos trabalhando. Então, daqui nós já temos o nosso elemento aí quase que pronto, Faltando apenas fazer o quê? Faltando apenas fazer os fillets. E esses fillets aqui vão ser feitos usando o quê? Usando o formato 3D. Então, nós vamos mudar aqui para um arame, Para facilitar na hora de criar os fillets. Seguro o CTRL e vou selecionando todas as linhas em que eu quero fazer esse primeiro raio. O primeiro boleado, vamos dizer assim, né? Então, aqui estou selecionando todas elas. Primeiro. E vou selecionar agora as internas. Para poder fazer a mesma coisa. E, deixa eu aproximar. Para ficar melhor. E aqui eu vou conseguir criar todos os raios que vão ser feitos aí, Para poder criar esses fillets. Dou o comando aqui em cima de fillet 3D, Só para a gente poder ver como que ficou. Observando por cima. Ele fez o raio ali em todos os elementos. Dou um OK. E volto aqui para o estilo padrão de visualização. Onde nós vamos encontrar ali todos os elementos já raiados. E utilizados e criados pelo padrão polar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, Deixe o seu like, faz inscrição no canal. E ative as notificações para as próximas novidades do curso do FreeCAD. Até o próximo vídeo.